O ministério do desenvolvimento regional divulga agora o resultado da perícia contratada para apurar as causas do rompimento do conduto de concreto da barragem de Jatim. Participam deste ato o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, o secretário nacional de segurança hídrica, Sérgio Costa, o diretor-presidente da Codevasp, Marcelo Moreira, e o chefe da consultoria jurídica do Ministério do Desenvolvimento Regional, André Dantas. O ministro Rogério Marinho fará agora a divulgação do resultado da perícia e, ao final, responderá perguntas enviadas por jornalistas. Boa noite a todos. Dentro do espírito e da missão que nos foi designado, de termos transparência nos atos da administração pública, nós estamos divulgando hoje o resultado final do laudo pericial que foi contratado para verificarmos as causas do incidente que ocorreu na barragem de Jatim, no Ceará. Nós temos uma responsabilidade muito grande, uma missão a cumprir, que é justamente concluir as obras de transposição do São Francisco nos eixos norte e leste. Por exemplo, os estados de Pernambuco e os estados da Paraíba já estão contemplados com as águas do São Francisco, que é agora o estado do Ceará. E a nossa missão é, até o final de 2021, chegarmos ao estado do Rio Grande do Norte. Existe uma série de obras transversais, que são as adutoras, que permitem que a água do São Francisco possa chegar à torneira da casa dos nordestinos, desses quatro estados da federação. Nós já temos hoje mais de 150, 130, 140 municípios nos diversos estados que são contemplados com essa segurança hídrica. A ideia é que pelo menos 12 milhões de nordestinos possam ser beneficiados ao término desse projeto, que é um projeto do Estado brasileiro, um projeto da nação e da sociedade brasileira. E, em função do incidente que ocorreu, nós recrudescendo, nós aumentamos o nosso controle, o nosso cuidado com as obras que já estão recopruídas e aquelas que ainda serão atingidas pelas águas do São Francisco. É importante lembrar que há mais de 15 anos essa obra já foi iniciada e tivemos uma série de problemas nos projetos estruturais, nos projetos que foram elaborados ao longo dos últimos anos. Então, isso significou uma série de retrabalhos, ou seja, reconstruir o que foi feito de forma inadequada. Nós temos tido incidentes ao longo do percurso da obra, mas o importante é que a obra tenha dado, os recursos não têm faltado, o nosso cronograma está sendo cumprido. E na hora em que ocorre o incidente dessa proporção, foi um incidente que, inclusive, houve a necessidade da remoção de mais de 2 mil habitantes da cidade de Jaquil, na madrugada do incidente. Isso gerou um transtorno na população daquele município, isso gerou uma descontinuidade das obras e uma alteração no nosso cronograma temporal, e, ao mesmo tempo, um aporte substancial de recursos para reparar o problema. Nós estivemos lá no mesmo dia, isso aconteceu 6, 8 horas da noite em dia um dia, no dia de 10 horas da manhã nós estávamos lá para a orientação do presidente Bolsonaro, justamente para tomar as providências para que a obra fosse imediatamente retomada e as condições de normalidade reestabelecidas. Levamos na nossa defesa civil, prestamos o apoio à solidariedade da população local e à prefeita da cidade, estivemos junto com o governador do Estado, com as autoridades constituídas, demos ordem de serviço para que uma empresa imediatamente começasse a restauração da parede do reservatório, bem como uma solução alternativa, uma vez que o duto havia sido rompido, para que as águas continuassem a ver em direção ao eixo norte. Isso é justamente a área que vai chegar, desculpe, é o canal que levará as águas até de volta ao estado da Paraíba e dali ao estado do Rio Grande do Norte. Em nenhum momento nós paralisamos a continuidade da testagem que estava sendo feita no cinturão das águas, que vai permitir que toda aquela área do Jaguaribe e da região metropolitana de Fortaleza passe a ter segurança hídrica. E em função da nossa expectativa, nós vamos passar a divulgar agora o resultado da perícia que foi feita e as providências que nós tomaremos em função do documento que foi formatado pela equipe técnica que se debruçou sobre esse assunto. A perícia foi contratada pela Coda Vasco, que está o presidente da empresa, o Marcelo, porque justamente a Coda Vasco é quem faz toda a gestão da operação de uma forma geral e a partir daí ele faz a contratação das empresas especializadas, mas é a companhia de desenvolvimento do Vale do São Francisco que faz esse trabalho, está aqui o nosso presidente até ao lado, está aqui quem contratou até isso. Estamos aqui com o nosso secretário de recursos hídricos, o Sérgio, o Sérgio Costa, que teve durante esse período todo o acompanhamento, inclusive estimulando a equipe para que ela produzisse esse resultado o mais breve possível. Agora temos que aguardar um pouco, dada a complexidade do problema, e o nosso advogado, o André, que comanda o nosso departamento jurídico e que acompanhou cada passo desse processo. O documento aponta que houve falha na montagem e comissionamento do conjunto de válvores do ramal então a empresa contratada para fazer esse trabalho não procedeu de forma adequada e essa falha que é justamente a operação da válvula esférica e a operação desta mesma válvula não ocorreu de acordo com as normas e os padrões que são determinados pelo próprio fabricante naquela peça. Há um conduto, há um cano que foi rompido, um ramal que foi rompido, que era justamente o embrião de uma PCH, ou seja, que é uma pequena unidade de geração de energia. Então havia uma válvula mecânica que controlava o fluxo de água e essa válvula não foi colocada da maneira adequada nem foi manutenida da forma adequada de acordo com as especificações do fabricante dessa válvula. Então foi isso que acarretou o colapso do conduto e o seu rompimento e todo o problema subsequente. Foi uma sequência de falhas e eu diria até um somatório de erros nessa operação da barragem que tinha sobre, estava sob a responsabilidade do consórcio que foi contratado que é o CMT Farma à época do incidente. CMT Farma. Então eu vou ler aqui rapidamente alguns trechos do relatório. Nós descartamos qualquer oportunidade de sabotagem no tubo. Então foi um problema operacional de má condução no processo de montagem e de operação das válvulas. As falhas nas fases atividade de montagem e condicionamento do conjunto de válvulas esférica e de espessura impactaram para as condições seguras da operação da barragem de ativa. A montagem completa inviabilizou a operação automática do conjunto de válvulas e garantiria sua segurança de operação devido ao intertravamento automatizado previsto em seu projeto. A opção de uma marcação manual da indicação da posição da válvula esférica aberta ou fechada ao invés da correta instalação do conjunto de assessores e indicadores de sua posição. Isso potencializou a insegurança para a operação pois impôs a necessidade de uma verificação visual da posição aberta ou fechada. Transferindo para o operador a responsabilidade desta verificação. Procedimento que é passível de falhas que deveria ser automático e passou a ser manual numa clara infração dos próprios procedimentos definidos pelo fabricante do equipamento. A própria marcação manual feita de maneira imprecisa por si só já promoveu o erro de uma verificação visual. Observa-se que a atividade de condicionamento não foi realizada. Atividade dessa crucial para a segurança da operação. Então, não houve o condicionamento que deveria ter antecedido a própria operação do sistema. Foi justamente nela que ocorre a pré-operação, verificando todas as possíveis falhas que pudessem ter ocorrido em fases anteriores. Essa montagem de condicionamento deveria ter sido realizada pelo consórcio contratado para a operação. Está dentro do escopo do contrato que o MDR tem com essa entidade. A partir de agora, o MDR abrirá um procedimento administrativo para calcular os danos e prejuízos e passará as informações a AGU. E nós vamos evidentemente buscar uma conciliação com a empresa para que ela ressaça os prejuízos que foram causados financeiros e operacionais. E caso isso não seja possível, nós não descartamos a possibilidade de acionar judicialmente a empresa. O resultado dos estudos apresentam condição de estabilidade satisfatória para os talos de montagem é a JUSANT da Barra de Jatia, ou seja, não são necessárias intervenções adicionais no que nem respeito à recomposição do talo de JUSANT. Então, todo o trabalho que foi feito de recuperação da parede do reservatório se mostrou pelo próprio Lauro Pericial, sólido e bem feito, o que não haverá necessidade de nenhum trabalho adicional. Então, nós estamos atestando, inclusive, pelo Lauro Pericial que a barragem está íntegra e ela vai se manter ao longo dos próximos anos, certamente, em função das manutenções que serão necessárias. O trabalho Pericial foi feito por um grupo de cinco especialistas que avaliou em loco as estruturas afetadas, analisou a documentação planejada pelas empresas envolvidas no empreendimento. Então, em minhas gerais, esse é o resultado da Perice. Foi produzido um documento bastante volumoso, com todo o arcabouço técnico necessário para convalidar essas conclusões. Isso, certamente, vai fazer parte do nosso trabalho de tentativa de acordo administrativo e, posteriormente, se houver necessidade de um juizamento de uma ação para que tenhamos o ressarcimento dos danos causados. Eu queria ouvir um pouco aqui o nosso representante jurídico, para que ele possa dar alguns esclarecimentos adicionais ao campo jurídico e, em seguida, o nosso secretário de recursos hídricos, esse é o Marcelo de uma palavra também, para que nós possamos abrir para algumas perguntas eventuais. Pois é, ministro, nós temos, então, um contrato administrativo que a gente celebrou com a CNT e com a Fama, é um contrato que nos dá respaldo para buscar essa composição, é um contrato juntamente com o lado pericial e nos dá esse respaldo para buscar uma composição para as empresas e, se não for possível, todas as medidas judiciais, junto com a Advocação Geral da União, vão ser tomadas para ressarcir o erário desse prejuízo que houve. e, sejam o nosso secretário de recursos e, sejam acompanhando todo o processo. Boa noite a todos, boa noite a todos, ministro, doutor Maçal, doutor André. Essa perícia foi feita pela Colevast, quando a gente buscou total isenção, foi feita por cinco profissionais de muito gabarito. A perícia demorou mais ou menos 90 dias, porque nós fizemos questão de voltar a campo para fazer outros testes, para fazer oitivas nas pessoas que participaram da operação e de todo o processo. Então, é uma perícia que é bem consistente, é uma perícia que ela traz para nós hoje todas as respostas que nós precisávamos. Uma coisa que nós vamos deixar bem claro, como o ministro disse, o talude se mantém preservado, a barragem hoje opera mandando águas para a barragem de Atário logo à frente. Então, a barragem opera com segurança hoje em dia, não tem problema, ministro. É uma barragem segura, uma barragem sem problema, inclusive, passou por seguranças de barragem, temos relatórios que mostram a integridade da barragem. Então, deixar todos daquela região de jato tranquilo e deixar todos com a consciência de que o relatório foi muito bem feito pela Codervássia e é um relatório que traz uma consistência muito grande. Então, também é só isso que eu tenho a dizer. Doutor Márcio. Boa noite a todos. Complementando as falas do ministro, do secretário e do André, o que eu tenho a dizer é o seguinte, como o ministro bem falou, esse acidente aconteceu devido a um transformatório de erros que foram acontecendo ao longo do tempo. Então, nós buscamos fazer aí uma perícia com a empresa de fora, com a empresa contratada a RHA, que buscou os melhores profissionais do mercado para que eles visitaram o local, fizeram a perícia cuidadosa com diversos ensaios e esse resultado foi o resultado predominante para o incidente. Outra informação importante é que existem mais duas válvulas similares a essas e duas outras barragens que já estão sendo monitoradas e revisadas. Elas não estão em operação, o que dá um conforto, uma tranquilidade para a operação tanto do Eixo Norte quanto do Eixo Légio e elas já estão sendo vistoriadas e fiscalizadas pela empresa fabricante antes do início da operação dessas válvulas. Nós vamos ouvir aqui a nossa mesa de cerimônia se ela tem alguma pergunta. As perguntas enviadas pelos jornalistas previamente já foram respondidas nas falas do ministro e as demais autoridades e outras perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensa arroba ndr.gov.br e serão respondidas pela assessoria de comunicação. Bom, então muito obrigado a todos boa noite e vamos continuar aqui o nosso trabalho para continuar a transposição para o Rio São Francisco para as águas chegarem para o próximo ano lá no nosso Rio Grande do Norte. Forte abraço. Está encerrada essa transmissão. para o próximo ano Obrigado.